isso só acontece quando você está desatento aos detalhes então é muito importante que você sempre esteja atento ao detalhe das coisas acidentes acontecem e se você não estiver atento o seu b-roll pode dar errado então é importante que você tenha muita atenção com tudo que você estiver fazendo especialmente quando estiver filmando já que o café deu errado a gente vai de chá mesmo sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu tenho um recado muito muito não esquece de falar não esquece da nova programação do canal a nova é eu vou explicar o plano é o seguinte segunda quarta e sexta teremos vídeo e no domingo teremos live então como vocês viram aí toda segunda quarta e sexta a gente vai ter vídeo no canal só que segunda vamos fazer um quadro especial que é o pergunte ao casal tá confiando pergunte ao casal o que que vai ser isso você vai ser um quadro que toda segunda a gente vai responder as suas perguntas perguntas as pessoas que sempre fazem milhares de perguntas vão ter vídeos exclusivos toda segunda-feira e no domingo teremos uma live exclusiva essa live vai ser todo domingo às 19 horas vai ficar gravada 24 horas então não perde em a partir do próximo domingo dia 23 do 8 a gente vai ter nossa primeira live às sete horas no youtube e os nossos editores estão trabalhando a todo vapor para editar os vídeos mais rápido possível essa é a nova programação do canal do casal requeira toda segunda quarta e sexta às sete horas tem vídeo e todo domingo às sete horas da noite tem live só que essa live só vai ficar gravada 24 horas então ative as notificações para você não perder os nossos vídeos e também as nossas lives exclusivas de edição respondendo perguntas e muito mais então se você é novo por aqui já aproveita para poder se inscrever deixa o seu like faça o recflix porque tem muita playlist legal aqui e até amanhã às sete horas o que que rolou aí para quem ficou até o final guys a gente foi me inscrever aqui né aproveita e deixa o like você ficou até o final e vou fazer aqui o negocinho da dentro do vídeo aí eu e dane a gente tá trocando ideia aqui e tal esquece aqui nós ainda marco aqui ainda aí deixa o like ficou marcado aqui ó venda aqui dani que acho dá para ver ó ao contrário e aí marcou tudo agora a gente sai um pouco já ó aí tamo nós aqui desesperado para poder tirar o negócio do lugar tá vendo que a gente não faz galera deixa o like aí só por essa mesma manchada aqui ficou aqui saiu tudo amor tá saindo vai sair vai sair pegou todo o fogo de limpeza e eu falei brincando ainda nós imaginou eu levantar aqui tá tudo marcado embaixo embaixo foi eu falei eu falei eu falei caraca e ainda ficou aqui ainda é muito difícil de gravar distância sem ter comunicação cara é muito difícil vou aliviar dani como é que ela tá ша ajuda 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 ajuda